E onde a gente é? Ali é ali, ali é E onde a gente é? É gente, a gente é muito baixo Agora gente, a gente é muito baixo Ali é Deixa eu mais, né? 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 30 mil likes Oxe, já quer demais, queria eu 80 mil, 80 mil, 80 mil, gente Oxe, queria eu Gente, ó Eu consegui aqui Eu consegui Para a classe 10, né? E poder 4 Meu primo Ele era poder 3 Então gente Na câmera que eu ganhei vocês Eu tenho 200 200 200 200 200 Eu tenho aqui Eu tenho aqui Eu tenho aqui Eu tenho aqui Vamos lá jogar uma partida Deixa eu esconder aqui Deixa eu esconder aqui Ele primo Ele primo E o tema de hoje, gente Vai ser Olho de fal Olho de falcão Olho de falcão Não sei o que Olho de gavião Gavião, né? Sem querer eu falei gavião Então gente, já vamos começar aqui Olha, tem um burro bem alí Eu não fos pela rosa Deixa eu mostrar Opa 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 É Eu Eu E aí, gente, agora, é que não vai ali na rua, né? Gente, aí! Vamos! Gente, eu vou gravar aqui, hein? e aí a chile bonita nossa gente gente quando tique foi inventado inventaram até novas músicas e aí isso novas e tudo espaço e aí a e aí e aí e aí e e aí Gente, eu estou assim do nada ruim Gente, eu estou assim do nada ruim Ai, ai gente, vamos lá Ainda vai começar a ficar Gente, a gente... Ok, 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 ok Ok, ok, ok Não vou ficar dentro daangan Eu não vou ficar dentro da�ria Eu não vou ficar dentro dae Eu não vou ficar dentro dae Olha só Então vamos lá Vamos lá gente Um leão Um sapadinho Um sapadinho Apelou Eu terei todo tem um leão gente Nossa Eita gente Eita gente Eita gente Eita 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 É isso Entrei Entrei é verdade não 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 põe só a minha ultima não 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 eu não 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 eu 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 E aí 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 A gente tem que assistir esse episódio. É um 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 episódio. Tá bom.